Canal Geekdot, Geekdut, expande seu sinal pelo Brasil e anuncia novidades para 2024. Desde a sexta-feira passada, 2 de fevereiro, os dotespectadores podem desfrutar de um longo investimento feito com muito amor e carinho. A Geekdot, Geekdut, anunciou o seu projeto de expansão de sinal para todo o país, depois de um minucioso processo de negociações que levou quase um ano. E agora você pode acompanhar a emissora através do Sinais no Sol TV pelo 173 e na CDN TV no canal 173 e pelo Dose TV no canal 50. Essa expansão foi possível primeiramente através da CDN TV, que agora tem diversas provedoras parceiras e afiliadas pelo Brasil. E até em Angola, onde poderão nos acompanhar pelo site Android TV, Amazon Fire TV e Stick, ou também pelo aplicativo de smartphone para as principais plataformas. E chegou junto também pela Sol TV, que é um dos maiores players do mercado de IPTV online do Brasil, sendo 100% de graça e disponível para o uso em Smart TV, Android TV ou na loja de aplicativos do seu celular. A emissora também está na Donze TV, um projeto novo no mercado brasileiro e também com foco na TV OnDemain, com possibilidade de plataforma de vídeo, OnDemain é plataforma de vídeo ao vivo, com a possibilidade de voltar à programação durante o prazo de sete dias e com um custo bem baixo de assinatura. A plataforma está disponível para os dispositivos móveis, Smart TV, Android TV, TV Box e computadores. Além das três provedoras acima durante esse ano que passou, a emissora conseguiu a expansão do sinal através da Enfim TV, pelo canal 710, na ITV Channel, disponível no Roku TV e também na EITV Cloud. A grade programação é um resultado desse intenso projeto, levando o conteúdo geek e nerd para milhões de lares. O Geek Dot é um canal 24 horas com a programação mais criativa e feita com equipes mais ousadas da televisão. Desde o mês de setembro de 2023, incluiu no projeto diversas novidades, começando pelos novos programas da casa, o Cyber Life, produzido em conjunto com a equipe da NG4 Sports, que é esportes eletrônicos, e que mistura todo o universo geek, games e, claro, os animes durante o final da noite de segunda a sexta. O cinema também ganhou espaço, pois trouxe a sessão de filmes Cine Dot com a parceria do estúdio Fandublagem, do B-Mountain Studios, que passou a exibir filmes e animes inéditos durante o dia, totalmente traduzidos para o português. Para esse novo ano que se iniciou, o canal vai realizar uma exibição inédita com animes, como, por exemplo, Oshinoko, que eu não sei falar direito o nome dos animes, eu não sei falar chinês nem japonês, Paradox Life T-Animation, totalmente fandublado em português, com exclusividade na TV brasileira. Com o retorno de Yuyu Hakisu, totalmente remasterizado e exclusivo, foi realizado um especial para o anúncio do anime na tela do canal. Todos os blocos você pode encontrar no canal do YouTube, até o final de 2024, a emissora pretende expandir, cada vez mais e trazer conteúdo próprio em maior quantidade na tela. Além das redes sociais, onde já estão postando os conteúdos aos poucos, e também no canal deles no YouTube, TikTok, tudo isso é só o começo e tem muito mais ainda por vir, pois a equipe da emissora trabalha de forma incansável. Então tá aí as novidades do canal GeekDot, pra você que é fã de anime e tal, cultura nerd, etc. Quando eu era mais novo eu já fui fã, hoje em dia eu não sou muito fã não, eu... Ah, vou ver isso, vou ver aquilo, não vejo muito, também não entendo muito não. Mas tá aí as novidades do canal GeekDot, eu não sei falar direito, peço desculpa pra vocês, o nome do canal, é GeekDot ou GeekDot, tá aí. Então parabéns aí pro Ronald Luz que faz parte desse projeto, todo o pessoal aí, um abraço pra todo mundo aí. Eu dei uma olhadinha um dia desses no canal, uma programação muito boa, não trava. Você que tem uma internet meio ruimzinha aí, não trava, o sinal vai direitinho aí no seu celular, no seu computador, na sua Smart TV, então acompanha aí o canal GeekDot e acompanha aí todos os animes, programas de esportes eletrônicos, GeekDot, etc, etc. As informações são do JP, tá lá no site do próprio canal, você também pode ler e ver nas redes sociais, arroba Fala Mais Online.